O único jogo que você foi titular nessa temporada foi exatamente contra o Cascavel. A gente não falamos com o Paulo, talvez ele tenha falado com vocês exatamente quem vai jogar, mas o que representa ter essa oportunidade, a última rodada da primeira fase, o Atlético ainda até tentando o terceiro lugar, o que representa isso nesse momento? Para a gente que não está jogando, é uma oportunidade única. A gente sabe a dificuldade do campeonato, podemos chegar até o terceiro colocado e queremos a vitória. A vitória que é a mais importante para na frente ter uma pequena vantagem. Cleberson, como é que dá para falar que mudou o clima, o ambiente, e, óbvio, em relação ao Atlético, uma derrota que vocês não queriam, agora uma classificação para a final da Copa da Primeira Liga, o quanto ajuda, e até mesmo durante a partida, para ver que com o gol o time cresceu bastante, o quanto devolve um pouco da confiança para vocês? A vitória sempre é boa, né? Querendo ou não, dá um alívio. Derrota, com certeza aparecem muitas críticas, muitos erros, mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma boa partida e classificar para a final, que era o mais importante depois daquela derrota. Cleberson, bom dia. Bom dia. Eu queria que você me explicasse por que os times grandes, vamos dizer, Curitiba e Atlético principalmente, estão tendo tanta dificuldade no Paranaense, momentos instáveis, vence, perde, e a diferença de estrutura desses dois clubes para os outros é muito grande. Por que existe essa dificuldade tão grande, na sua opinião? Com certeza, por estrutura, o Curitiba e nós atléticos estamos na frente dos pequenos, mas o futebol é 11 contra 11. Do mesmo jeito que a gente se prepara aqui, eles se preparam lá, e o futebol é isso. Por isso que é um jogo de futebol, né? Você que já viveu aqui no Atlético as duas situações, de ser titular direto, jogar uma partida atrás da outra, agora está ficando mais esperando. Qual é a diferença aí da preparação na rotina do dia-a-dia, também de concentração, quando você tem que entrar numa partida? Você tem que se preparar ao máximo, para que quando aparecer oportunidade, igual a de amanhã, você entrar e fazer o seu melhor. É difícil ficar fora, só que tem que ter a cabeça tranquila, pensar no grupo e torcer para que dê tudo certo para quem está jogando. E com certeza tem o nosso apoio também, de quem não está jogando. O mais importante é o grupo. O Cleberson, até antes da chegada do Paulo Autori, o Cristóvão Borges já vinha adotando esse rodízio de jogadores, fortalecendo o elenco. Você acha que tem um lado positivo e um lado negativo também, de não ter uma sequência de jogos, do time não se repetir em todas as partidas? Como é que se trabalha essa nova tendência agora, devido ao calendário muito extenso? É, com certeza. Para quem está jogando, claro que não é um privilégio a mais. Esse rodízio aqui no Atlético, como vai ser frequente agora, o futebol tem que ser assim, tem que ter um rodízio. Por mais difícil que seja, para quem não está jogando, pelo calendário ser grande, tem o brasileiro ainda pela frente, tem a Copa do Brasil há muitos jogos, e tem o desgaste físico. nessa parte, querendo ou não, o torcedor fica querendo saber quem é o time titular. E, como tem muitos jogos, tem que fazer o rodízio mesmo. Cleberson, bom dia. Esse é um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos, e as equipes da capital sofrendo um pouquinho com os times do interior. Para você, além do Curitiba, qual é o principal candidato ao título, o principal concorrente do Atlético em busca desse título? Claro, também destacando os times do interior. Um dos nossos principais é o Paraná e o Curitiba. A gente não sabe se vai cruzar contra eles agora, mas estamos preparados para buscar o título. Aconteceu de ter perdido o clássico, mas estamos classificados, e sabemos que vai rodar a chave agora, é outro campeonato. Faz diferença jogar a primeira partida em casa ou fora na próxima fase? Acredito que não. O time que quer vencer, tem que vencer fora ou em casa. Acho que a gente está focado, a gente quer o título, e não vai fazer diferença não. Se vai ser em casa ou se vai decidir fora. Cleberson, tem a possibilidade do Londrina se recuperar aos pontos. No momento, a gente já inclusive teria um Atlético na próxima fase. Vocês já pensam nessa questão de confrontos, ou de repente já enfrentar o clássico é até bom, com a emoção que passou do outro jogo, quanto vocês querem de repente devolver o resultado, ou por enquanto jogar com o Toledo e ver o que vai dar na classificação? Primeiro, temos um jogo amanhã contra o Toledo, é importante a gente ir lá e buscar a vitória. E com certeza a gente está engasgado com o Curitiba, querendo ou não, eles ganham na nossa casa. E a gente não espera a hora de encontrá-los de novo. Independente se encontrar eles ou não, quem vier para frente a gente tem que ganhar, porque o nosso objetivo é o título. Então, geralmente, o discurso de todo jogador é que a briga é sadia, é uma briga legal ali pela titularidade. Como é que você vê ali o Vilches, o Thiago Heleno, que jogou muito bem na última quarta-feira, os considerados Tulares, Paulo André, enfim, como é que você vê essa briga por uma vaga na zaga? É uma briga boa. Todos sabem da qualidade do Thiago Heleno, do Paulo André e do Vilches. Só que é aquilo, estou fazendo a minha parte, estou trabalhando, e na hora que aparecer, igual amanhã vai aparecer a oportunidade, está pronto para fazer o melhor e sair de campo com a vitória. Cleber, a gente já tinha, óbvio, conhecido um pouco mais o estilo do Cristóvão, um cara mais tranquilo de conversar. Como é que tem sido essas primeiras semanas com o Paulo Autori? Muito pouco tempo para você conseguir realmente ter um treinamento. Semana que vem vocês têm uma semana cheia, realmente. Mas como é que tem sido esse contato com ele? É um cara que tem muita experiência, já conquistou muitos títulos. Como é que é ele no dia a dia com vocês? O Paulo é um cara tranquilo também. Não foge muito do Cristóvão, nessa questão da tranquilidade. Só que ele é um cara muito inteligente, que já foi campeão aí no Brasil, afora aí. Ele procura conversar muito. Conversar muito porque não tem tempo para treinar, realmente. E nessa fase que a gente está, é nessa base mesmo, da conversa, dos acertos, vídeo, para corrigir o mais rápido possível. Cleberson, dia 14 de maio, tem o UFC na arena. Queria saber se o elenco aí gosta de MMA, vocês curtem, tem algum lutador que vocês gostariam de ver? Quem é o mais viciado em luta aí? Sim, tem o pessoal que gosta, o Santos, o Jadson, os que acompanham mais. Eu torço pelo Anderson Silva, a vontade de todo mundo é estar lá vendo, mas a gente não sabe se vai ser possível isso. Mas, com certeza, ou estando lá ou pela televisão, a gente vai estar acompanhando. Vocês têm, acho que, jogo no dia. Tem a estreia, né? Quanto Palmeiras. Então, vai ser difícil. A gente já tinha pensado em assistir à luta, mas tem a estreia, quanto Palmeiras. O Atlético teve umas enroscadas com esses times considerados pequenos, como você disse, no campeonato. Não foi uma campanha exatamente 100% e tudo mais. O que fazer para domingo não ter nenhum tropeço de novo? É a última partida da primeira fase? Tem a possibilidade, como você mesmo disse, de ficar ali em terceiro, para que não tenha nenhum enrosco? Precisamos fazer uma partida, igual fizemos contra o Flamengo agora. Não tenho outro pensamento. Tem que ter tranquilidade, ouvir o que o professor nosso tem para passar para a gente e ganhar um jogo. O mais importante é ganhar um jogo. O que é em questão de posicionamento com a sua entrada, por causa das características diferentes? Temos ali o Vilches e o Paulo André que são caras mais experientes, sabem levar mais na base do posicionamento, digamos assim. O Thiago Leandro é um cara de mais vigor, físico. Você tem mais velocidade. Muda o que a sua entrada? Eu acho que não vai mudar muito pelo posicionamento nosso. A gente está marcando mais em cima agora. É claro que, como você disse, a minha velocidade, a gente vai pressionar com certeza um pouco mais. Só que não vai mudar a nossa forma de jogar, não. Não vai mudar, não. É claro que... ... Tchau.